Eu tô tão cansado que eu não dou conta de bater esse superfície Eu tô exausto, tô Galera, pensa na pescaria atrapalhada Deixa eu falar pra vocês como é que ia ser pescaria A gente ia descer uns 500 metros, um quilombre só De canoa, né? E o rapaz ia arrastar a gente de canoa E arrastar os três caiaques de canoa Só que o que acontece? O GPS tá desatruzado, tá? E a gente pensou que ia ser pertinho, né? Só que a gente chegou num lugar Que não dava pra descer muito de canoa mais Aí a gente falou assim O rapaz foi e falou assim Ah, de canoa eu não vou descer mais não Eu não dou conta Porque tem pouco combustível A gente trouxe pouco combustível, né? A gente trouxe combustível só pra pescar pertinho mesmo Não sabia que ia ser tão longe E a gente resolveu descer de caiaque, né? Já tava cagado mesmo, né? Vamos descer de caiaque Uma hora ou outra a represa chega, né? E a gente pensou que isso é perto, né? Depois daquele morro ali já tem represa Depois daquele outro morro tem represa Mas nunca chegava A gente andou uns 13 quilombros, quase 14 quilombros E a baixa de caiaque E agora a gente tá numa situação crítica Porque as duas chaves dos dois carros, né? Tá com a gente no caiaque Ou seja, não tem como eles buscarem a gente Só foi uma ou uma pessoa Pra buscar nós aqui E... Que mais? É... A comida Que a gente ia sacar na Belê Represa Tá tudo com medo da canoa, sabe? A gente tem alguma cervejinha ali Uma caixa de árvore só Mas a minha água já tá acabando Tem pouquinho água aqui Não tem nada de comer Tem duas roscas ali só E o pão de queijo que o Rauser tinha A gente já comeu também Então sim, tá bem difícil Tem um tucunaré ali que eu peguei Bem pequeno Não gosto nem de que eu mostrar Mas porque é situação de emergência, né? Estação crítica Que é a fome, né, cara? Como é que faz? E o Rauser pegou um tucunaré E assim, a gente tá meio indeciso O que que faz? Eu tô esperando Eu já pedi ajuda duas vezes, né? Já pedi ajuda em dois lugares O rapaz não pôde ajudar Porque não tinha condição também E lá em cima tem uma casa Eu fui lá E agora eu tô esperando Porque lá tem uma criação de tilapas, sabe? Esperando o rapaz descer lá Pra gente conversar com ele Eu já subi lá e não achei ninguém Vi que a portilha tá aberta Tem uma moto lá com a chave Minha ideia é Fazer um peixe Ou dormir Aqui mesmo, naquela casa lá Fazer um peixinho lá E recuperar as energias E amanhã voltar Subir e ir acima, né? Ou então Conseguir ligar pro Rafael Um colega nosso E se ele arruma a carona Busca nós aqui de carro Deixa o caiaque aqui Isso aí Vamo ver o que a gente arruma Qualquer coisa também Eu tô pensando em pegar a moto E levar a chave do carro, né? Porque ele tem duas chaves com a gente Isso aí, galera Vamo ver o que que dá, né? Nossa, todos tão animados, viu? Mas é isso aí Vamo que vamo Descido bacana Vai lá, Raul Vamos filmar Obrigado Pega o motor, não vai de boa. Tchau, obrigado. Vai de boa. Aô, treinador. Vamos lá. Vai de boa. Veja só um bom potente. Vai mais lindo. Ó. Olha que tem um kayak roda, olha. É doido, né? O que tem na caixa térmica? Cerveja? Cerveja? Então fechou, já vai pegar um peixe mais tarde Fazer um fogo Tem cheiro Tá bom, vou assim, não tem nada Tchau Opa, eu volto com uma hora Cadê? E aí, eu vou trazer um grande peixe E aí, galera Depois de duas horas e meia Parece que agora sim Agora a gente chegou onde o rio Bagagem Se junta com a represa Embarcação Já não tem mais formato de rio mais Tá vendo? Tá bem largo já Ó, o amigo Fernando tá lá em cima, né? Pra você ver a diferença Ele tá bem estreitinho A gente vai descer agora Vou botar o motor elétrico Igual pra funcionar Vou descer o rio aí Acabar de ser represa, não é verdade? Açaí, porque a gente tá bem cansado Temos pouca água Cerveja tem bastante Isso aí Vamos tentar arrumar ajuda igual Pra nem voltar pro Ângela depois Porque a luz, a chave do carro Tá com nós Tô no caiaque Um tá no meu caiaque E a outra chave tá no outro caiaque Então eu faço Não matou Gala A tur troscada Nãochlossen Mas a gente vai É um coro A turcada A turcada Porra Assim Ha Ha myself É melhor O lagante é cansado de remar E aí galera Trenzinho Que nois Motorzinho elétrico 44 Libra 100 no motor forte Nós está meio assim Como é que fala? Precisando de ajuda E a chave do carro A chave do carro dele E a do outro cara lá, ela está dentro do nosso caiaque Entendeu? E talvez nós precisávamos de um carro Para nós irmos lá buscar ele Então Vou te falar um negócio aqui Você vai ficar Nesse exato momento Meu filho Foi na caminhonete E eu fiquei Se ela estivesse aí na hora Não, é de boa Não está tranquilo Não está tranquilo Não está tranquilo Não está tranquilo E a gente tem um abate aqui Aí ele veio buscar Tem que fazer o Uberaba hoje Então ele veio carregou o caminhonete O que é que tu faz? Já vou direto para o Uberaba Já vai passar a gente Deixar ele no cascário rico Pô, tem um acidente de comer lá Porque se eu estivesse aqui Ele não é longe Não tem problema Não está tranquilo Não está preocupa não Oh, já ajudou demais Quer carretilha ou? Não está tranquilo Não está tranquilo Não está tranquilo Aham Você entrega para ele Fernanda Você corta só essa pontinha de linha Que sobrou depois Não tive tempo de cortar Você tem uma mesota É uma mesota Sim, beijada Bom, home dulu Tudo bem Com as dupla Com as dupla Ou Com as dupla Com as ruas Com as dupla Com as dupla Com as dupla Olha aí galera, onde é que a gente tá? Lugar bonito hein, uma pena que as coisas dão errado, mas vamos tentar arrumar ajuda ali né. Tem uns carros aqui pertinho, tem barulho de carro já, vamos lá ver o que que dá. Pescaria hein. Rapaziada, nem com cachorro remança hein, olha só. Que lindo do céu, tô correndo em perigo aqui, quem não sabia. Vamos bebê, vamos bebê. Ó de casa. Que lindo bebê. Parece que não tem ninguém. Vamos bebê. Ó de casa. Ó de casa. Ai ai, ninguém velho. A buzina não funciona? Bipip. Cadê a buzina gente? Tem buzina não. Tchau.